Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Roger Wax na área. Bom, essa foto, essa imagem aí, né, é, na verdade, uma composição de imagens, né, da galáxia espiral NGC 3628, que mostra um disco dividido por fileiras de poeira, né. A gente consegue ver aí o formato dessa galáxia, interessante, né, o perfil dela aí, a galáxia em forma de disco, e, ó, ela tem aqui umas puxadas aqui pro lado da própria poeira dela, espacial, aí. Bem interessante essa galáxia. Ela também foi apelidada pelos astrônomos como Galáxia Hambúrguer, por causa desse efeito, né, parece um pão aqui e a carne no meio, né, bem interessante, né, essa galáxia aí. Essa tá na foto, na imagem astronômica do dia, né, eu vou botar o link pra vocês aí. O que que tem? Essa galáxia NGC 3628 compartilha esse local do espaço com outras duas galáxias espirais, a M65 e M66. Elas estão a... ela tem cerca de 100 mil anos-luz de extensão e tá a cerca de 35 milhões de anos-luz de distância. Na constelação Léo, bem longinho, né? Então, ela... essa galáxia aí, a NGC 3628, ela tem mais duas ali que compartilham esse pedaço de espaço, que é a M65 e a M66, formando um grupo conhecido como Trio Léo, o Tripleto Léo. Então, a deformação observada nessa galáxia é devido à interação gravitacional com suas vizinhas. Vocês veem que interessante, né, 100 mil anos-luz aqui de... esse comprimento de extensão, ela tá a 35 milhões de anos-luz de distância na constelação Léo. Então, quem olha lá pra constelação Léo encontra essa galáxia aí, bem, bem longe mesmo. E esse formato característico dela é exatamente como diz aí na informação da foto. A interação gravitacional que tem com as duas outras galáxias que estão aí próximas. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa imagem. Eu acho lindo, nosso universo é lindo, fantástico, não? E é por isso que eu tô mandando agora as fotos, mostrando. Eu acho muito importante a gente mostrar isso de forma bem simples, pra todo mundo poder ver e admirar. Um grande abraço pra vocês, até a próxima, Roger Oxoff.